Bom galera, muita gente me cobrando fazer vídeo na íntegra, esse vídeo a gente vai fazer na íntegra e eu vou explicar todos os detalhes de como é que a gente pintou essa saia lateral. Fala galera, beleza? Bom, então com essa saia lateral do Punto Esporte, como vocês viram aí na introdução, a gente já pintando, você vê que ela está bem machucada, bem estragada, levou uma batida, você vê que está bem marcada, certo? E a gente vai fazer um processo de restauração que dá para você fazer tanto com o compressor, também com o spray também, tá pessoal? Então qual o primeiro passo que nós vamos fazer aqui? Nós vamos lixar essa saia, beleza? A gente vai pintar ela, vai fazer tudo com ela no lugar, então a gente vai começar com uma lixa 220, 220, usando o taco rígido, tá? Esse meu taco aqui, o lado dele é rígido, esse lado preto e o lado vermelho é o lado mais flexível, tá? Então como a gente quer deixar o mais liso possível, porque amassou bastante, estragou bastante, então a gente vai usar o lado rígido do taco. Então vamos lixando aqui, tá? Vou dar, alguns momentos eu vou dar uma aceleradinha, mas vou estar explicando para vocês. Então inicialmente é a lixa 220 e 320 aqui, tá pessoal? Se tivesse um estragado muito maior, tivesse vontade de chegar na peça, a ponto de ter que aplicar um prime e tudo mais, fosse algo mais agressivo pessoal, então você tem que descer a numeração, aí desceria para uma lixa 80, uma lixa 150, mas aqui não é o caso, só 220 e 320 já resolve, tá pessoal? Então pessoal, a gente continuando aqui o lixamento, lixamos naquela parte mais estragada, agora nós estamos lixando aqui mais no final, beleza? E daqui a pouco nós vamos fazer a aplicação da massa, tá? Ah, qual massa que a gente vai usar aqui, pessoal? A gente vai usar a massa poliéster, tá pessoal? Então a massa poliéster é a massa mais indicada, beleza? Não é para usar aquelas iberê, né? Ah, funciona? Funciona! Só que tem um problema, a massa iberê é uma massa muito escura, então se a gente for aplicar uma massa iberê aqui, por exemplo, nessa saia lateral aqui, nesse tom de prata, esse prata aqui é um prata bar, é um prata mais claro, né? Ele não tem tanta pérola no prata, mas é um prata muito claro, então se a gente colocasse uma massa iberê aqui e usasse um prime também escuro, daria diferença na tonalidade de cor. Então o que a gente está usando aqui? A gente vai usar uma massa poliéster, que inclusive é uma massa mais clara e que inclusive, nesse caso aqui, vai dispensar o uso do prime, tá pessoal? A gente não vai usar o prime aqui, até porque a massa é para cobrir os arranhões, tá pessoal? Então, a gente continua com o lixamento aqui até a superfície ficar o mais lisa possível, tá pessoal? Então não é só dar uma lixadinha, você tem que manter ela a mais lisa possível. Então a gente vai começar aqui a misturar a massa, tá? A gente está usando a marca da massa que é a marca da Robelo, mas pode usar da Sheryl Williams, enfim. A massa poliéster, ela vem com a bisnaguinha, certo? Aqui eu tentei filmar aqui, só que a câmera não pegou minha mão aqui e botou na bisnaguinha aqui, tá pessoal? Aliás, está aqui a bisnaguinha aqui, mas eu queria mostrar mais aqui para vocês, mas o espaço aqui está muito apertado, não deu, mas ela vem com a bisnaguinha, que é o catalisador, certo? Que é o endurecedor e você vai aplicar na massa, misturar bem e vai começar a aplicar a massa. Pessoal, muito receio que muita gente tem de usar a massa é com medo de ficar grossa a aplicação, de repente não ficar tão lisinho, isso não tem problema, tá pessoal? Porque toda essa massa vai ser lixada também, certo? Então a gente está aplicando a massa aqui, então a posição aqui não é muito favorável, mas a gente vai aplicando aqui a massa, principalmente nesses lugares onde ficou meio que fissurado, né? Ficou aquele arranho mais profundo. E arranho profundo, pessoal, só preenche com massa, tá? A gente poderia aplicar o prime, dar um prime mais grosso, mas a forma mais eficiente aqui, pessoal, é a massa mesmo, tá? Ela é mais eficiente aqui no caso, e aí no caso a gente vai estar preenchendo todo esse espaço aqui, depois a gente vai executar o lixamento também. Beleza, pessoal? Então, a gente vai fazendo dessa forma. Como eu falei no início do vídeo, tem como usar um spray aqui, um spray automotivo? Tem. Você pode mandar fazer o spray da cor do seu carro, e ao invés de usar o compressor como nós estamos usando aqui, você executa todo o processo de lixamento, e ao invés de você usar a pistola, você vai usar o spray. Então você vê como é que ficou o acabamento aqui, pessoal. Aqui a gente aplicou a massa, nós lixamos a massa, tá? Como a gente já fez o lixamento, eu não vou filmar outro lixamento. Então você vê, olha como é que ficou. Então onde tem as fissuras, ficou preenchida com a massa, certo? Vendo, ó? Aí, ó. Vou mostrar pra vocês bem lisinho. Aqui em cima, pessoal, a gente vai efetuar o lixamento, porque essas fissuras aqui de cima aqui, a gente não terminou. A gente vai lixar um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês, tá? Pra não ficar filmado dois lixamentos. Então aqui, ó, onde é mais na pontinha aqui, onde tem a divisa da saia com a caixa de ar. Então aqui amassou um pouquinho, a gente vai preencher com massa, certo? Não vamos entrar mais a fundo lá dentro, porque aí no caso a gente teria que usar um spotter aqui e tudo mais. Mas você vê que aqui já preencheu o espaço, tá? Aqui tinha uns arranhões bem feios. E a massa preencheu, tá, pessoal? Aqui, ali tá lixado aqui, ainda não. Nós vamos tá lixando aqui. Então a gente vai tá lixando com a pontinha da lixa aqui, pra não pegar a porta, tá, pessoal? Se pegar a porta, aí arranha a porta, aí vai ter que fazer um polimento na porta. Então não é o ideal. Tem que fazer bem devagarzinho aqui. Eu tô filmando pra vocês, mas... Eu vou ter que soltar aqui a câmera daqui a pouco pra fazer um acabamento mais bem feito aqui, tá, pessoal? Mas esse é o papel da massa. Preencher fissuras, preencher arranhões profundos, tá? Existe outro tipo de massa? Sim. Mas, pessoal, usa massa poliéster, tá? E usa massa poliéster porque ela é eficiente, ela é fácil de lixar, tá? Aqui a gente tá fazendo um lixamento seco. Aqui depois a gente vai fazer um lixamento molhado também, tá, pessoal? Pra dar um acabamento ainda melhor, certo? Sempre quando vai aplicar massa, sempre você tem que fazer um lixamento seco e depois um lixamento molhado, tá, pessoal? Pra o acabamento ficar mais refinado. Até porque, quando a gente for lixar na lixa 400, 600, depois da 320, 220, a superfície tem que tá pronta pra pintura. Então a superfície pronta pra pintura é o quê? Lixa 400, 600. E aí tem que lixar no molhado pra poder ficar bem liso, tá, pessoal? Então você vê aqui agora, aqui já feito o lixamento aqui no molhado, tá, pessoal? Então tá bem lisinha a superfície, tá bem uniforme, tava bem amassado, bem arranhado isso aqui, como vocês viram lá no início do vídeo lá. Então aqui tá pronto pra gente poder isolar a porta aqui pra cima e a gente começar a fazer a pintura, tá, pessoal? A gente fez o isolamento aqui, pessoal, com a fita mesmo, isolante mesmo, né? Tem da 3M, tem outras marcas, eu uso muito 3M. Então a gente isolou com o jornal aí pra cima, até mais ou menos o meio da porta. E aqui a gente vem com a pistola aqui e vamos com a primeira demão. Pessoal, independente se você vai usar a pistola ou usar a compressor, sempre dá uma primeira demão empoeirando, tá? Deixa ali de 5 a 8 minutos secando, tá? Pra depois você vir com a mão mais carregada. Por quê? Se você já vem com a mão carregada logo de cara, vai escorrer, certo? Então por mais que a lixa 600 deixa ranhura suficiente pra absorver a tinta, se você já vir logo com a carregada logo de cara, vai escorrer. Então deixa ali seca, deixamos secando aqui agora, nós vim com agora a segunda demão. E essa segunda demão a gente vai vir com ela mais carregada, a gente vai dar mais passadas, tá, pessoal? Porque essa é a demão que vai cobrir mesmo a superfície. Vai cobrir onde tem a massa, vai cobrir onde ainda tem um pedacinho ali do plástico aparecendo, aonde tem a parte mais arranhada, que a lixa cobriu o arranhão, certo? Então a gente vai dando mais passadas aqui pra poder cobrir toda essa superfície aqui, tá, pessoal? Isso independente se você tá usando spray ou pistola, tá? A pistola que eu tô usando aqui, pessoal, muita gente me pergunta, é uma pistola que tem um consumo de 7 PSM, o meu compressor produz 8.2 PSM, então sempre que você for usar uma pistola, usa uma pistola que tem um consumo menor do que o seu compressor. Por quê? Porque senão vai faltar ar na hora que você estiver fazendo a sua pintura, e aí a pintura, a tinta ou o verniz vai cair grosso na superfície, e aí vai estragar o seu trabalho, certo? Então aqui ela é um consumo de 7 PSM, certo? E ainda regula pra consumir um pouco menos. Beleza, pessoal? Eu tenho vídeos aí de regulagem de pistola, de configuração de compressor, procura no canal, vou deixar links aqui na descrição aqui pra você poder dar uma olhada se você tiver interesse. Beleza? Então é isso, pessoal. Já cobrimos aqui, e agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos aplicar o verniz. Verniz, o mesmo procedimento, pessoal. Faz uma aplicação primeiro empoeirando, deixa de 5 a 8 minutos secando, às vezes 10 minutos, certo? E depois você vem com uma segunda demão mais carregada. Por quê? Porque se você não fizer dessa forma, vai escorrer. Você vê que aqui a gente já tá fazendo, você vê que já tá dando um brilho, certo? Aqui mais ou menos na pontinha aqui, pessoal, já tô fazendo mais um degradê. Por quê? Porque a gente não precisou pintar a peça completa. Então a gente faz um degradê pra não dar diferença, certo? Então aqui a peça já tá seca, certo? Nós estamos botando as presilhas aqui pra gente poder botar a peça no lugar. Beleza? Então já ficou bem direitinho, já secou aqui, já demos as horas suficientes aí de 4 a 6 horas. E agora a saia já tá fixada e olha como é que ficou esse resultado aqui, pessoal. Então você vê, a saia ficou zerada, certinha no lugar, pintadinha, entendeu? Em vista daquela saia toda arranhada, quebrada que tá, você vê, ó, ficou show de bola, pessoal. Show de bola, beleza? Agora é esperar secar um tempo e depois a gente vai fazer um polimento, tá, pessoal? Polimento a gente costuma fazer em uma semana, 15 dias, secando o verniz, tá, pessoal? Pra deixar o verniz curar bem. Você vê, olha como é que ficou legal. Beleza? Olha o antes. Toda arranhada. Aqui já tinha um ponto de massa aqui nessa saia já, acho que já sofreu algum tipo de reparo. Beleza? Você vê que ela tá, ó, a caixa de ar amassada, a caixa de ar arranhada ali em cima também, né? E a gente conseguiu resgatar essa saia aí, deixamos ela certinha ali, meio amassado. Nós conseguimos cobrir aquela parte ali com a massa, a massa corrigiu esse amassado aí, beleza? E novamente eu vou colocar aqui o depois pra vocês poderem ver novamente. Beleza, pessoal? Então, ficou muito legal, ficou show de bola. Dá pra fazer com compressor, dá pra fazer com spray. Beleza, pessoal? Só recomendado deixar o verniz secar entre uma semana, ali, sete dias, dez dias. Eu deixo secar no mínimo uns 15 dias pra fazer polimento, tá, pessoal? Então aí vai do... Também da forma que você catalisa o verniz. Tem verniz aí de secagem rápida aí que não precisa durar tanto tempo. Tem verniz que você, no outro dia, dá pra você polir. Mas como é um verniz comum, então deixa o verniz curar e aí você faz aí o polimento. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, dê essa força pra nós aí e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.